Olá, aluninhos! No vídeo de hoje nós vamos aprender a falar o nome dos animais! Vamos começar pelo urso! Você já consegue falar urso? Vamos lá! Urso! De novo! Urso! Muito bem! Agora vamos aprender a falar tigre! Este é um tigre! Vamos lá? Tigre! 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 Muito bem! Que animal é este? É uma vaca! Vamos tentar falar vaca? Vamos lá! Vaca! 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 Muito bem! Vamos aprender a falar girafa! Olha só! Esta é a girafa! Vamos lá! Girafa! Girafa! Muito bem! Que animal é este? Este animal é um sapo! Vamos falar sapo? Vamos juntos! Sapo! 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 Muito bem! E este aqui é um cavalo! Vamos juntos! Cavalo! 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 Muito bem! Que animal é este? Este é um hipopótamo! Vamos juntos! Hipopótamo! 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 De novo! Hipopótamo! Hipopótamo! Excelente! Que animal é este? Este é um macaco! Macaco! Vamos falar juntos! Hipopótamo! Macaco! 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 Muito bem! Que animal é este? Esta é uma raposa! 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 Muito bem! Que animal é este? Este é um guaxinim Vamos falar juntos? Guaxinim 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 Muito bem Que animal é este? Este é um pato Vamos juntos? Pato 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 Este é um pato Muito bem Que animal é este? Este é um rinoceronte Rinoceronte Vamos juntos? Rinoceronte 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 Muito bem Que animal é este? É uma zebra Zebra Vamos falar juntos? Zebra 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 É uma zebra Muito bem Muito bem Que animal é este? É um rato Vamos juntos falar rato 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 Muito bem Que animal é este? Este é um leão 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 Vamos falar juntos? Leão 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 Muito bem Muito bem Que animal é este? Este é um coelho 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 Muito bem Este é um porco Porco Vamos falar juntos Porco 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 Este é um porco Porco Muito bem Que animal é este? Este é um elefante 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 Vamos falar juntos? Elefante 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 Muito bem Que animal é este? Elefante 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 Muito bem Coruja, esta é uma coruja, sua vez, coruja, muito bem, que animal é esse? Este é um coala, coala, vamos falar juntos, co-a-la, coala, coala, este é um coala, sua vez, co-a-la, coala, muito bem, e por último, que animal é este? Este é um pinguim, vamos falar juntos, ó, pinguim, 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 este é um pinguim, acabou, muito bem, aluninhos, encontro vocês no próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!